E aí galera, beleza? Sou o Mateus Dias, baterista aqui da Central 3. Somos de Ribeirão Preto. Eu comecei muito novo, hoje eu tenho 20. Comecei com 17, que eu sempre toquei na igreja, na igreja local. E aos 17 anos eu tive essa oportunidade. E muito legal, muito legal mesmo. E hoje eu me envolvo, sou músico, trabalho com isso, vivo disso. De repente usar os tons da Yamaha, que ele soa legal. A gente pode usar os tons da Ludwig, que é bem legal também. Ele tem uma ressonância bem legal, soa bem legal pra balada. Nossa banda começou assim, pegou uma música, a gente traduziu. Fizemos um live lá na nossa igreja, na igreja missionária em Ribeirão Preto. E a gente postou no YouTube. E deu um mês mais ou menos, começou, já tinha batido um milhão de visualizações. Nosso primeiro vídeo. A gente começou a receber convites de igrejas, chamando a gente pra ministrar. E a gente sem entender, sem saber o que a gente ia fazer. É coisa muito nova pra gente. E Deus foi dando as coisas pra gente, foi abençoando, dando sabedoria. E hoje faz três anos que a gente tá aí na estrada, juntos, nessa formação. Dá uma mistura de sentimentos em estar aqui nesse estúdio. É uma referência pra nós. Alegria, com certeza a gente tá muito grato a Deus por estar aqui nesse lugar. Tem um peso isso na música brasileira, enfim. E a gente tá muito feliz de estar aqui. Eu entro com o meu baixo aqui, aí a saída limpa vai pelo XLR, e a saída secundária eu mando aqui e saio aqui também. Verdade. Will, pega mais um XLR pra mim. Onde tá o teclado aqui, o Guedes? 13 e 14. Concentra pra fazer mais, ela como ela mais, ela é mais tranquilinha e tal. Aí você não precisa se preocupar na parte alta. Se eu puder ajudar, tô por aí. Pra ele poder vir e dar uma mão pra nós aí. Você fez São Gil, né? Fiz. Muito tempo, né? Nove anos fui pra nós. Nove anos. O Daniel Beck, o Daniel Beck, o Bocão do Xuroró. Central 3, são de Ribeirão Verde. Poxa, a gente canta uma música de vocês lá na igreja. Aí. Coloquei agora no... Pra não falar besteira. Tudo a ver com ele. Tudo a ver com ele. Coloquei agora, tem três meses aí que eu coloquei... Três meses não, dois meses atrás eu coloquei na igreja. Legal, cara. Eu coloquei demais o som de vocês, parabéns. Fiquei feliz agora em conhecer essas pessoas. Agora eu sou o povo. Aí, aí. Sou a peste, Lé. Na verdade, peste, meu nome é artístico. E eu comecei tocando sozinha mesmo, assim. Fazia umas programações no programa do Aberton Live. E me apresentava fazendo live e cantando. Depois o Tupi, que é meu amigo. Entrou na banda também, toca guitarra, drag. Eu gosto de música desde muito criança, assim. Na minha casa não tem ninguém que trabalhe com isso profissionalmente, mas meu pai tocava violão. Escutava muito rock dos anos 70, sabe? Não sei, o Rick Floyd, o Led Zeppelin, tudo isso. Então fui ouvindo de tudo, né? Eu sempre fui muito curiosa. Então todos esses ritmos eu sempre ouvi muito. Essa música, eu comecei ela há um tempo atrás. E às vezes em show eu até cantava só o refrão e fazia um improviso, assim, com os controladores. Fazia meio que uma pira, assim. E se chama antenas e eu ficava observando mesmo. Sempre acordo muito cedo, às vezes, assim, quando a cidade ainda está dormindo, né? E você vê muitas antenas na cidade. Em cima dos prédios. Isso sempre me chama muita atenção. Olá, meu nome é Drag, eu sou baixista da Pérsia. Eu toco na banda há uns dois anos. A gente se conheceu aqui em São Paulo. É, o Tupi já tocava com a Odaleia. E aí eles ensaiavam lá em casa. A gente mora junto, né? Porque é o Tupi. E aí eu fiquei ouvindo os ensaios, achei isso super foda. E logo me convidei pra participar, assim. Tipo, nossa, se precisar de um baixista aí, dá o toque. E aí, na mesma hora, foi isso que eles fizeram, né? Pô, então vamos somar aí, vamos tocar. Do Super Massa, gravar aqui no estúdio VIP. Participar desse projeto, o Start. É um sonho, né? Gravar num estúdio com esse porte, com essa estrutura que já gravaram vários artistas, tipo, muitos consagrados no Brasil e fora do Brasil também. Então, tá sendo uma experiência maravilhosa, assim, que, nossa, vou contar pros netos, bisnetos, por aí adiante. Eu sou o Carlos Tupi, eu toco na Banda Persi, tem um... O processo de criação das músicas é bem conjunto, assim, tipo, acho que essa é a melhor parte. Ao vivo, normalmente eu toco com a guitarra, eu toco com a guitarra ou synth, e, enfim, acho que é isso. A banda a gente começou lá em 2012. A gente era uma banda um pouco mais rock e tal. Com o decorrer do tempo, a gente foi migrando mais pro... pro reggae, pro pop, pro eletrônico. E hoje em dia, assim, a gente nem se... se fala que é uma banda de rock ou pop rock. Vai mais captar a essência de vocês como banda mesmo, né? Exato. Então, se você me disser que a primeira já tá mais pronta pra gente gravar, já tá mais definida... Eu gostei das duas, mas acho que a primeira música, ela tem mais uma cara de single mesmo pra gente lançar, entendeu? Recebeu o convite de vir gravar aqui, fazer parte desse projeto aí. O Start é, pô, pra gente é muito marcante, com certeza. É uma coisa que um dia que a gente vai carregar pra vida toda. Porque, pô, acho que é um sonho pra qualquer banda pisar num lugar desse, onde muitos artistas de nome nacional e internacional pisaram aqui. Então, pô, a gente só agradece vocês aí por esse projeto, pela oportunidade de convidar a galera aqui. Salve, salve, galera. Eu me chamo Douglas, sou vocalista da banda Meu Amigo Gus, a banda que é representada por esse ursinho aqui. E a gente procura falar nas nossas canções, nas nossas músicas, mensagens boas, coisas que a gente acredita, pra levar bom sentimento através das nossas músicas. Fala, galera! Beleza? Sou o Bruno, toco violão, guitarra na banda Meu Amigo Gus. Sim, a gente sempre foi uma banda de tocar em casas noturnas, baladas, festas universitárias, sempre com um repertório pop, rock e reggae, né? Que agrada, acho que, bastante dessa galera dos 18 aos 30 anos, né? Toda essa vivência, até o aprendizado mesmo, né? A gente tá aqui, fazendo com a galera, porque é um outro olhar, né, pra nossa música e tal. Pô, é uma vivência muito... Quero voltar mais vezes.